E aí galera, estou fazendo esse vídeo aqui para responder a dúvida do William sobre gospel shops. Na real, o que precisa ficar claro é que a maioria das frases gospel shops são lineares. Isso é, ela soa como uma melodia. Você nunca toca a peça junto com outra peça. Nesse primeiro exercício a gente vai pensar em semi-colcheia. Isso é, quatro notas por tempo. Só que nós vamos tocar um grupo de cinco notas. Então o que vai acontecer? A última nota vai sobrar para o próximo tempo. E isso vai criar um ciclo. E as notas vão sobrando toda vez que você passar para o próximo grupo. Vai sobrar uma, depois sobra duas, sobra três. Mas você vai entender melhor assistindo aí o vídeo que eu fiz no estúdio. E só para que fique claro o exercício, a sequência das notas vai ser caixa, bumbo, caixa, bumbo, bumbo. Nesse exercício dois nós vamos fazer a mesma coisa, mas pensando em sete notas e não em cinco. A sequência das notas vai ser caixa, caixa, bumbo, caixa, caixa, bumbo, bumbo. Agora cada líquido isolado mais devagar. Eu queria agradecer a Michael Instrumentos Musicais pela oportunidade de estar aqui. fazendo esse vídeo e queria convidar a todos para que mandem mais dúvidas, mais perguntas sobre bateria através do nosso canal, o canal da Michael, no Facebook. Valeu? Próximo.